A Delegacia da Mulher agora tem que funcionar 24 horas por dia. Bota no ar aí. Essa lei sancionada no dia de ontem pelo Presidente da República é de suma importância porque visa dar um atendimento mais qualificado, especializado às mulheres vítimas de violência doméstica, violência sexual e também de feminicídio. O Estado de Sergipe, através da Polícia Civil, já faz esse trabalho especializado de atendimento 24 horas aqui na cidade de Aracaju e também na região metropolitana desde o ano de 2018. No Estado de Sergipe, além de Aracaju, existem mais de 10 municípios, unidades especializadas no atendimento à mulher vítima. O que precisamos agora é ajustar, é trabalharmos para que esse atendimento seja ampliado para atender 24 horas. Para isso, vamos sentar com outros profissionais da segurança pública, com o governo do Estado, para podermos fazer os ajustes necessários para atender a lei.